A galera assim. Sabe ao menos porque brilha mais bonito o amor. O astronauta ao menos viu que a terra é toda azul amor. Isso é bom saber porque é bom morar no azul amor. Mas você sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Quando eu me pergunto se você existe mesmo o amor. Entro logo em órbita do espaço de mim mesmo o amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela vem não sabe o mês. Porque brilha mais bonito o amor. O astronauta ao menos viu que a terra é toda azul amor. Isso é bom saber porque é bom morar no azul amor. Mas você sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Sim, você é linda porque é.